Hoje eu vou adotar um bebê rebate! E eu também! Olha! É aqui! Ai, que bebezinho fofo! Eloá, será que vai ter um bebê igual a esses daqui? Eu não sei. Vamos bater a porta. Oi, Sara e Eloá! Vocês vieram adotar um bebê? Sim! Então pode entrar! Meninas, sejam bem-vindas! A nossa maternidade de bebê riborne! Olha só! Tem que falar baixinho que eles estão dormindo! Ai, que fofo! Ai, que fofinho! Olha, que fofinho! Vou apresentar eles para vocês! Esse aqui se chama Léo! Léo, ele é bem quietinho e é muito obediente! Aham! E ele é muito pequenininho, gente! Olha, Lolo! Que lindo! Oi, Léo! Ele estava quase já chorando, mas vai... Né, Léozinho? É porque ele é babão mesmo! É porque ele é babão mesmo! Ai, eu amei esse! Eu gostei demais! E eu vou mostrar agora uma menininha que é muito espertinha e que ela chora demais! Eu apresento a vocês a Mel! Olha que linda! Que fofinho! Como é linda essa! As mãozinhas dela, bem delicadazinhas! Oi, Mel! Léo, você quer ir para casa? Aham! Vou lavá-la também! E, meninas, vocês ainda ganham o enxoval! Aham! Ai, eu quero ir para o enxoval! Eu vou mostrar agora a Lívia! Ela dorme demais! Vamos lá! Olha só ela como é gordinha! Eu amei essa! Eu acho que essa aqui vai ser essa aqui, a minha! Olha, ela é loirinha e o cabelo bem cacheadinho! Olha que linda! Awww! E ela chupa bobo! Ui, menino! Ai, que lindo! Eu gostei mais dessa! Eu vou levar ela! E aí, meninas, qual que vocês escolheram, hein? Lávinho, você quer ser o meu filho? Sim! Ah, eu acho que essa sua carinha tem cara de bem espertivo! Mas acho que não quero, não! Ô, Mel, você quer ir para casa? Aham! Pode pegar no colo, para vocês sentirem! Eu quero pegar o meu! Deixa eu te ajudar! Não sou, não sou! Não sou, não sou, não sou! Não sou, não sou, não sou! Oi, Léo! Ai, é muito cheiroso! Ai, é muito cheiroso! E eu vou querer pegar a Lívia! Ai, é muito cheiroso! Mas, não sou, não sou! Nossa, ela é pesadinha, hein! Ai, que mandinha! Bem-bem-bem-bem! Bem-bem-bem! Bem-bem-bem-bem-bem! Seu cabelo é muito lindo! Bem-bem-bem! eu acho que vou levar ela e aí meninas já escolheram eu vou levar a Lívia e eu vou levar o Léo então eu vou dar para vocês os enxovais ó gente que lindo esse aqui é da Lívia e esse é do Léo Léo obrigada obrigada vocês vão amar os bebês e ainda mais esses enxovais são lindos vocês vão adorar muito tá boa sorte com seus bebês qualquer coisa estou aqui tchau 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 Léozinho tchau Eloá tchau 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 t Vem a roupinha, a carteirinha de vacina e o bebezinho dentro da barriguinha, a carteirinha de vacina, o TFPF e a identidade, duas fraldinhas, um pijama, que fofo, tem que botar água aqui na madeira, olha, já vem que fofinho, olha essa naninha, que fofa, olha que pente lindo, olha a chupetinha e o latinho, olha o chupetinha, que bonito, deixa eu ver, que tantas coisas lindas, não foi, foi, mas agora ela, vamos levar nossos bebês para passear, vamos, vem cá minha filha, já coloquei ele aqui, vamos passear filho, bebe, e ela já tá na minha bolsinha, iupi, vamos lá, mas antes, e aí pessoal, vocês gostaram desse vídeo, se gostaram, dê um like, dê um like, dê um like, e se inscreve no canal, não, 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 não